No sentido que a cidade hoje fala muito o nome dos Zacarias, bem ou mal. Bem ou mal, mas falem de mim, porque o importante é isso. Quando você fala de uma pessoa, graças a Deus, que tem uma vida iribada, não tem nada para falar dos Zacarias, sobre a questão de ordem qualquer, processual, coisa assim, então estão comentando, porque na realidade a gente sente que na pesquisa que a gente está acompanhando, nós estamos bem, estamos bem avaliados, pelo nome, pelo conhecimento da cidade, pelo tempo da gestão como vice-prefeito. Então eu sinto que a pessoa realmente quer dar sequência à oportunidade, e o Zacarias é o nome que eles entendem que é importante para fazer essa sequência. Então a gente está colocando o nome à disposição novamente para ser avaliado, e com certeza logo em breve aí, dia 5 vai ter a convenção, oficializando, tirando qualquer tipo de comentários, que eu desisti, que o Zacarias se vendeu. Gente do céu, são coisas que, lógico, a mídia, quando as pessoas começam a falar coisas assim, é porque nós estamos bem, então a gente não diz aquele ditado, ninguém chuta cachorro morto. Lógico, Deus está na minha vida, Deus segue meus caminhos, Deus sabe de todas as coisas, eu só peço para as pessoas que têm esse pensamento avaliar bem, porque nós estamos tratando de ser humano, a gente quer respeitar as pessoas, a política passa, a amizade fica, hoje podemos ser inimigos políticos hoje, entre aspas. Na frente estamos juntos abraçados, tomando cerveja, coisa assim, é passageiro a política.